A METRONO CETA FLAME CETA FLAME CETA FLAME CETA FLAME CETA FLAME Olá, galera bonita! Essa é a Desiree Cantando aqui na rádio canal Olha só! 88.3 E eu quero dar uma dica pra você Vai ser a nossa dica de hoje Bem legal Sobre energia solar Olha só que bom Tava aqui curtindo a musiquinha Eu lembrei Vou dar essa dica para os meus irmãos e minhas irmãs Da internet aqui do meu canal do Youtube E os novatos Sejam bem vindos Não se esquece Se inscreve aqui no canal Deixa o teu like Ativa o sininho de notificação Pra você ficar por dentro de tudo Eu sou o Gutenberg Nascimento E vou mostrar pra você agora Uma dica super legal De como você Carregar o seu telefone celular É isso mesmo! Olha só que legal! Todos nós gostaríamos de Estar carregando nosso telefone Em qualquer lugar Ou então economizando energia Quem nunca reclamou Nunca levou reclamação de alguém Porque estava direto Conectado na tomada Com o seu carregador Então nós vamos descartar O carregador 220V Aquele tradicional Que vem no seu No kit E o que você vai fazer? Você vai Comprar Por R$15 Por R$15 Ou até um preço Um preço mais em conta Dependendo onde você comprar Esse daqui Me custou R$15 Ele é de 3,6 Ampere Um carregador Para celular automotivo Certo gente? Eu já falei para você Como você monta Em um vídeo passado Bom, mas se você não quiser Olhar no vídeo Eu vou só dar uma explicadinha Rapidinho Aqui No Positivo Você vai conectar O positivo da bateria O positivo fica aqui gente Isso aqui olha A gente fica naquele Naquela tomadinha né De acendedor de cigarro Aí aqui É Você Procura aí na internet Você vai ver Ele está aqui com a fitinha Mas eu não vou tirar a fita Que eu já isolei tudo direitinho aqui Aí aqui olha Tem a ponta do negativo E o negativo Que fica aqui do lado E o positivo Uma pontinha que fica aqui Aí você pega o ferro de solda Dá uma soldadinha Rapidinho Para não demorar muito tempo E derreter o plástico Encosta No Na ponta De Debaixo O positivo Tá E no negativo Você coloca um diodo Invertido Para energias Caso você virar a tomada Tuf tuf Não queimar O seu carregador Então coloca No negativo Um diodo Invertido Para a energia Não passar Pelo negativo Tá certo? Só para a energia Passar pelo positivo E voltar pelo negativo Você é inteligente Você sabe Se você não sabe Veio aí nos vídeos passados Eu vou deixar aqui É... Um vídeo no finalzinho Que vai estar explicando Como você fazer A... Colocar o diodo Certo? Aí ele vem Olha esse daqui meu Ele veio com esse adaptador Tá? Que você conecta aqui Ele tem duas entradas O que é bem melhor ainda Porque dá para você carregar dois dispositivos Eu geralmente carrego um de cada vez Que é para não estar forçando E aqui olha só Ele tem várias saídas Para smartphone Para... É... Apple Não é? Aqueles... Aqueles da... Aqueles celulares da Apple E... Tá vendo aqui? Tem esse daqui Que é para você carregar outro tipo de celular Ou outra mídia Eu vou mostrar para você aqui Vou aproximar a câmera E vou mostrar na prática Como está funcionando Tá bom? A nossa energia também Eu vou aproveitar Vou mostrar um pouco Como ficou O meu sistema solar Que agora é industrial Tá? Não é mais caseiro Eu desliguei as caseiras E estou usando um painel solar De 160 watts Duas baterias Cada uma com 45 ampere Somando 90 ampere Se você tem uma bateria Só de 90 ampere Vai dar a mesma coisa Certo? E o que acontece aqui? Eu estou... É... Satisfeito com minha energia solar Na minha residência Com um painel apenas Imagine você... Que mora no interior Ou tem algum conhecido Ou uma família Que mora no interior Que ainda não tem luz Ou tem Mas paga muito caro Pela energia Mas o solar é pleno Essa pessoa tem... Essa pessoa tem acesso A um céu maravilhoso Pode estar transmitindo Energia gratuita Para essa pessoa Então apenas com... A partir de 1.800 reais Quase 2.000 Vou botar... Não vou botar 2.000 não Mas vou botar 1.800 Você vai pesquisar na internet Uma loja séria Que venda os equipamentos E... Você pode comprar em casa De baterias Essas baterias são automotivas Agora estou me assustando Essas baterias são automotivas Gente... Então o que que acontece? Eu estou utilizando Já faz um ano E até agora Elas não deram pau Estão carregando bem Também eu não forço muito Olha só Para você Que está assistindo ao meu vídeo Eu vou estar Sorteando esse brinde aqui Que é um carregador solar Uma luminária solar Olha Ela apaga Por causa da claridade das luzes Que estão aqui Mas quando fica a noite Isso aqui é de jardins Olha Ela vem com uma estaquinha aqui Para você fixar No seu jardim Tá certo? E aí quando o sol Findar Chegando a noite Ele vai acender sozinho Quando amanhecer o dia Ele vai identificar Que apareceu a luz do sol E vai começar a carregar A bateriazinha De 1,2 volts Que tem aqui dentro Então é muito simples Tá? Tá? É só você Deixar o seu comentário Aí Comente 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 o que você quiser Tá? E todos os que comentarem No vídeo Aqui nesse vídeo Vai estar Participando Do sorteio Do sorteio De 1 Desse Desse Dessa luminária solar Para jardim Você pode colocar no jardim Pode colocar no telhado Da sua casa Você pode Dar para seu filho Para sua filha Para eles aprenderem A mexer na energia solar E eles entenderem O fundamento Tá vendo? Tem uma plaquinha solar Aqui do lado De cá E aqui A luz Tá vendo? Funcionando perfeitamente Isso aqui vai para você Que For o sortudo Ou a sortuda Então deixa teu comentário aí Agora tem que curtir o vídeo Tá certo gente? Vai valer só para que curtir o vídeo E estiver inscrito no canal Se você não é inscrito Se inscreva E deixe o comentário Esses são os três requisitos Para você participar Do sorteio E ganhar Essa linda Essa linda luminária aqui Moderna Olha Tá vendo? Bonitinha não é? Para você enfeitar a sua casa Sim Voltando gente Vou mostrar aqui Para não me prolongar muito no vídeo Vou mostrar para vocês aqui Como é que eu fiz para carregar não é? Eu fiz o adaptadorzinho Como eu já mostrei para você Coloquei uma tomada, né? Para ficar tudo mais simples aqui em casa Coloquei essa tomada aqui, olha Tem um T Que eu estou utilizando também O ventilador solar Tem um T Deixa eu tirar aqui Tá? Eu coloquei essa tomada Que ela vem direto das baterias Passa pelo disjuntor Tá? Está interligado com a rede da sala E... Aqui é o disjuntor da cozinha Aqui é o disjuntor da sala E aqui é o disjuntor dos painéis solar Caso dê algum... Algum raio Alguma coisa Algum curto lá em cima O disjuntor do painel solar vai desligar A energia do painel solar vem Passa pelo disjuntor e entra aqui Aqui... Nos dois primeiros bornes Do... Do controlador de carga Deixa eu aproximar um pouco aqui Para você ver... Como está tudo funcionando certinho No momento Eu estou carregando aqui Utilizando um ampere Mas ele chega a 4 ou a 5 Dependendo da carga Eu coloquei aqui Para ele carregar até 13.5 Tá certo? Aqui... É... A carga mínima E aqui é a carga... De... 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 Flutuação Então aqui... Como eu não estou utilizando o ampere Aí ele fica só um ampere Que é necessário Só para ficar mantendo a bateria carregada Está aqui olha Carregada em 99... 99% carregadas minhas baterias São exatamente 1 hora da tarde Você pode ver Eu passei a noite todinha ontem Utilizando as lâmpadas Ah... O ventilador solar Carregando objetos E... A bateria está carregada com 99% Está tudo certinho aqui Funcionando o meu sistema solar Então para você que tem um parente Como eu já falei Que mora no interior Deixa eu ligar o ventilador aqui Que eu já estou começando a suar Para você que tem um parente Ou você mesmo que mora no interior É muito bom A partir de 1800 reais Você já pode ter o seu projeto solar Você vai vendo passo a passo Aqui nos meus vídeos passados Como é que eu montei Eu tirei olha Toda aquela fiação Eu tirei aqui Toda aquela fiação Que estava exposta aqui Que eram os fios muito finos Estou utilizando Fio de 4mm Está certo? Fio de rede de energia Residencial mesmo 4mm Por que 4? Porque como é 12V Porque como é 12V Você precisa ter uma fiação Uma fiação mais larga Mais grossa Para poder estar passando a energia livre Sem estar com dificuldade Da circulação da energia Então 4mm é o necessário Para você fazer a sua rede Você pode utilizar 2,5V Também Dependendo Para o que você vai usar Nas suas tomadas Está aqui ligadinho E agora Eu vou ligar Vai acender Um ledzinho Aqui Que vai estar indicando Que está com energia Se eu ligar invertido Ele não vai queimar Por causa do diodo Que eu coloquei no neutro Mas sem o diodo Se você ligar invertido Você vai estourar isso aqui Está vendo Já ligou aqui A luzinha Vou aproximar um pouco mais E aqui O que a gente pode Utilizar Um radinho Esse rádio Ele carrega Com aquela tomada Tanto na energia Quanto na energia solar Energia 220 Quanto 12V Eu só estou carregando ele Com 12V Porque eu estou usando Tudo aqui Praticamente já Da energia solar Olha só Ele vem com a entradazinha Aqui olha E isso serve Para aqueles rádios maiores Também Que você compra aí Para ficar com Com o seu som passeando Para onde você for Então olha aqui Ele já está mostrando Que está carregando Está vendo Está vendo Carregando E o bicho é potente Viu Olha só Além disso Além do radinho Você Com Outra entrada Que tem aqui Para o smartphone Vou ligar aqui Ó Conectar aqui E O celular Já começou Já está bem carregado Porque já estava carregando Mas eu vou mostrar Para você aqui O simbolo Um pouquinho Vou tirar E ele vai Vou conectar E ele vai Reconhecer Tá carregando Agora eu vou conectar aqui Viu E aqui você já pode ver que ele está carregando. Carregando 94%, aqui olha o sinalzinho da bateria com esse raiozinho significa que está carregando. E eu vou retirar agora da tomada para você ver que ele vai parar de carregar. Deixa eu puxar mais aqui. E aí, retirar da tomada, sumiu, colocando na tomada, carregando. Certo, gente? Além disso, além do celular, você também pode carregar outros dispositivos. Tudo que você tiver que dá para carregar naqueles carregadores de celular, como câmera digital, você também pode estar carregando. E outras coisas, lâmpadas, utilizar as lâmpadas. Inclusive, em breve, em breve eu estarei fazendo um vídeo aí, como você adaptar um refrigerador. Aqui eu tenho um frigobar e eu vou adaptar o frigobar ou então a minha geladeira para 12V, comprando um compressor de 12V. É isso aí, a galera já está fabricando, já está aumentando mais ainda. Veja só, desenvolvimento tecnológico em compressor de 12V para gela-refrigerador. Então, em breve eu vou estar falando mais sobre esse compressor. Você vai ter a sua geladeira direto em 12V, ao invés de você precisar de um conversor para estar aumentando para 220V para você utilizar a sua geladeira. Mas você vai só eliminar o conversor e ligar direto em 12V. Veja que legal. Bom, gente, essas foram as minhas dicas para hoje. Se inscreve aí no canal, dá o teu joinha se você gostou, se esse vídeo serviu para alguma coisa. Você se inscreva no canal, deixe o teu joinha de amor, o teu like. Porque você deixando o seu like, o meu vídeo vai subindo, subindo, subindo. E vai chegando a outras pessoas que precisam ter um conhecimento sobre a energia solar. Tá legal? E não se esquece, deixe o teu comentário, se inscreve e... Não se esquece, deixe o teu comentário, se inscreve aqui nesse vídeo para você participar desse sorteio. Eu vou esperar mais ou menos um mês de participação para poder fazer o sorteio. Depois de um mês, não estará mais valendo, tá certo? E vou enviar para a sua casa, você vai dar o endereço. Se você morar no Recife, for sortudo, assortudo na região metropolitana, eu vou estar levando na sua casa. Tá bom? Muita paz, muita alegria e muita positividade. Tudo de bom para você. Energia solar aí, fazendo a nossa alegria, né? Fazendo você economizar dinheiro. Você está pagando a concessionária, você está pagando a parcela da bateria, a parcela dos painéis, a parcela do controlador de carga. Tá bom? Fica na paz e na positividade. Se abaixa, menino, que lá vem energia solar.